A Scania tem o propósito de liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável. Trabalhando em parceria com nossos clientes e os clientes de nossos clientes. Sempre de forma a contribuir para a sua rentabilidade. Eletrificação, digitalização e automação são exemplos de disrupção tecnológica que estão mudando a nossa indústria. Mas não há uma única solução para essa transformação. Nossa abordagem é baseada em três pilares. Eficiência energética, combustíveis alternativos e eletrificação e transporte inteligente e seguro. Eficiência energética para a Scania significa oferecer a mais eficiente tecnologia em produtos e serviços, focando na performance do trem de força, otimização do veículo e consumo de combustível. Fomos pioneiros em biocombustíveis e hoje oferecemos um extenso leque de combustíveis alternativos ao mercado, que reduzem emissões em CO2 em até 90%. E continuamos a investir em desenvolvimento de novos motores e em tecnologias como a eletrificação. Para nós, transporte inteligente significa aplicar processos eficientes em gestão de custos operacionais para nossos clientes. Com a conectividade presente no caminhão, coletamos dados operacionais de centenas de milhares de veículos. Promovendo soluções inteligentes para otimização de combustível, excelência do motorista e máxima disponibilidade do caminhão. Mas sabemos que essa jornada só se realiza que a transformação só acontece de verdade, por meio de parcerias. Que este futuro sustentável se constrói hoje, no nosso encontro com vocês. A hora é agora. Vamos juntos transformar o mundo dos transportes. Scania. 63 anos de Brasil. 13. 16. Obrigado.